Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos onde, Lorenzo? No shopping de arquitivar! De novo! Terceira vez! É, porque já foi uma primeira vez, segunda e agora terceira vez! É assim, quando você promete algo pro seu filho, tem que cumprir, né? Hoje, sábado, hoje é sábado, pessoal, e eu queria ficar em casa descansando, mas eu tenho uma criança cheia de energia E eu tenho que cumprir com o que eu prometi. Era pra sair bem cedinho, já quase meio-dia Então nós vamos passar ali no centro e comer alguma coisinha antes de ir Ou... não sei, vamos decidir se vai comer lá ou não Não, a gente vai comer logo no centro Não, nós vamos almoçar logo por aqui porque a fome já bateu Então vamos nos acompanhar neste dia Quando eu chegar lá, o que eu puder gravar pra vocês, eu vou gravar, tá bom? Adê! Tchau! 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 E acabamos de chegar aqui no Shopping Jequitibá que fica aqui em Itabuna De lá pra cá eu mostrei pra vocês um pouco a estrada de Ilhéus Itabuna Dá um oi aí Lorenzo Vamos nessa O mais ansioso pra chegar no shopping Porque infelizmente em Ilhéus Tem muita coisa Menos um shopping O mais ansioso Oh meu Deus, olha Gente, parece que essa pessoa comeu muita coisa E ela ficou com esse barrigão Gente, olha o que eu achei Eu tenho esse Que é um azul Só que agora eu achei uma versão Só que essa daqui é preta Bonito esse tapete Só que é simplesmente Mil reais E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, só no final. Tá fazendo o que aí, menino? E aí, só no final. Mas isso muito me interessa. Acredito que eu vou comprar pela internet mesmo, mas é bem dessas assim. Eu tô precisando de todas, viu? E aí, só no final. Tá bagunçando as canecas. E aí, só no final. 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 Tá se perdendo, menino? Olha os tapetes de banheiro. Tô precisando de baixo. Tô precisando de baixo. Tô precisando de baixo. Tô precisando disso. Já vi mais em conta Olha Vou tentar Tá bom o preço? Senta aí, Lourenço Pra gente ver Tô achando só pequena, né? Não É esse tamanho mesmo? Não Na promoção do açaí ficou 69,90 Ah, tá que tá 10 reais a mais, né? É, já tem um tempinho Essa aqui é maior, Moisés Abre aqui pra ver a diferença Pra ver a diferença de tamanho É essa? Não, eu acho que é maior E porque é mais caro? Oxi Deixa eu sentar, a Lourenço sentou agora a minha vez Gostei, viu? Ah, tá bom Tá bom o tamanho É esse mesmo E aí? Vamos levar? Acho que deveria ser menor Não, tá bom aqui Tá ótimo Pra curtir uma praiazinha Pronto, aí chegou na sessão que você queria, né? Sessão dos brinquedos Maravilha E aí, eu faço maravilhinho, ó gente O que será que tem dentro? Olha a gente da ranga Se vocês ouviram Baterina começa lá Se vocês ouviram ou não Cadê Moisés? Eu tô vendo Moisés pela cabecinha branca ali, ó Exce? 1963 Se inscreve E aí E aí E aí Música Música Olha, parece que tem queijo, né? Música 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 Olha a Laurence, queira a foto ali, ó, de você. Ei, é nossa foto. Ei, é nossa foto. Ei, é nossa foto. Tá pensando que o formadinho nem que tem essas camisas, mas aqui também tem. Tá pensando que o formadinho não é a foto. Tá pensando que o formadinho não é a foto. Tá pensando que o formadinho não é a foto. Tchau. 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 As lojas da internet, que é muita coisa igual, mas é isso. E o preço é totalmente diferente, assim, muito mais em conta, gente. Às vezes que o frete é muito caro, mas, sinceramente, um ovo desse ser 400 reais, né? 389 reais. Tem o que aqui dentro? É um dinossauro de verdade? É Mike Kozowski. Gente, ó, desse tamanhinho, assim, 200 reais. Pelo amor de Deus. Vamos, Lorenzo. Nossa, quase eu morro de susto. Não mexe, não. Vai enfeitar a loja. Olha, eu já ia falar 10 reais. 10 reais, 10 vezes. Sem preço. Vai no seu cabelo. Sem preço. Olha o tamanho, Ito. É banquinho. Não, não quero banquinho, não. Eu quero recostar, sentar na praia e encostar a minha... Vamos ter conforto. São daquelas lá que a gente viu. Mas eu... Não tô vendo o preço, né? Ui, tá mais barato. E foi dessa mesmo? Fui. Tá vendo? Eu queria comprar aquela, hein? E aí, tá mais barato. Romântico esse marido. Tão lindas as flores. Ó. As orquídeas. Ai, eu acho orquídea linda. Só acho caro, né? Ô, tá lindo. Tão. Tão. Se inscreva no canal 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 I got this I got this I got this I got this Cuidado, cuidado That was good I got this 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 I got this